Você vai se apaixonar por esse chocolate quente super cremoso. Você vai precisar de duas colheres de sopa de açúcar, duas colheres e meia de sopa de cacau, que você vai misturar bem pra formar um pozinho único. Logo depois, você vai misturar uma colher de chá de amido de milho e um quarto de xícara de leite. Aí, com a panela desligada, você vai misturar uma xícara de leite com a mistura de chocolate com açúcar. Ligou o fogo, deixa ferver. Quando começar a ferver, você vai colocar a mistura de leite com amido de milho. Continua fervendo em fogo baixo até começar a subir. Aí é hora de desligar e jogar 80 gramas de chocolate pra ele derreter lentamente com esse seu chocolate quente e ficar super cremoso. Olha a cremosidade dessa delícia.